Salve galera! É com muita satisfação, com muito orgulho, com muita alegria que eu trago a vocês hoje a demo de Abator. Esse jogo maravilhoso, maravilhoso cara. Os produtores aí estão de muito parabéns, muito parabéns mesmo, tá? Eu amo esse game, já antes dele nascer, essa demo maravilhosa da PaulPixelGames, muito obrigado PaulPixelGames por ter mandado essa demo pra gente antecipadamente. Eu não consegui gravar o vídeo no tempo, mas hoje eu lhes trago uma gameplay completa desse jogo lindo. Gente, Abator é maravilhoso, eu amo esse jogo antes dele nascer, antes da concepção dele. Se você não é nosso inscrito, por favor, arrebenta, explode o botão de inscrever-se, badala o sininho pra receber todas as notificações em tempo real e já deixa o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho. Na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram e o nosso grupo do WhatsApp aí, tem o grupo do Facebook também. E por lá vocês até encontram o pessoal da PaulPixelGames, que são dois irmãos. Galera sim, fino do fino, parceria pura. De novo, PaulPixelGames, muito obrigado aí por confiar no meu trabalho. Eu acho que eu fui um dos únicos youtubers brasileiros a trazer esse conteúdo exclusivo, completo, análise completa, em primeiríssima mão. Então, direto com as artes, os vídeos direto da PaulPixelGames e agora eu lhes trago essa demo maravilhosa. Então, aperte Start e vem com o botão pra Abator. Solta essa vinheta! E nós vamos aqui com o nosso Krampor, o Bárbaro. E eu quero trazer o conteúdo completo. Legal que a vela do barco dos caras é um urso, né? Cara, olha essa PixelGames lá atrás, cara. Que coisa maravilhosa. Isso aqui tá rodando em... 1920, em HD. Ah, pô, Bodão, mas... Ai! Ai! Você... Teve que treinar como você é noob. Não é, gente. É... Lembra de... Os Castlevania mais clássicos que você tinha que... Prever aí, é... Como que fala? Não é prever. É... Você tinha que pular na hora certa, bater na hora certa. Abator é desse jeito. Se você gosta desse tipo de jogo, cara... Se você tá órfão aí de Castlevania clássico, mano... Vem de Abator. Abator é vida. Olha esse mar lá atrás. Que coisa incrível, mano. Vou te falar que, a contento meu, o Bárbaro é o melhor personagem. Eu acho... A Valkyrie, eu acho... Ela mais interessante que o Bárbaro. Porque ela tem um fator estratégia. Tá dando uma leve lagadinha. Ué... Eu coloquei o... A Shader, mas... A Shader não tá... Fofando ali, não. Será que meu monitor não é compatível com a Shader? Vamos dar uma olhada. Tem como fechar isso aqui? Não, peraí. Ah, aqui. Ó, a Shader tá ligada, mas... Não tá mostrando. Então... Provavelmente o meu computador que não é... Compatível. Eu... Quando eu fiz o primeiro vídeo, eu já falei isso. Eu adorei a pixel art desse jogo. Ai, cole-se, cole-se, cole-se. Você me deixa louco. As músicas também são muito boas. Lembra que tinha umas partes assim que não tinha música, lembra? E a gente não sabia pra que servia aquele menuzinho ali embaixo. E agora eu descobri e vou te falar... Que sisteminha lindo que eles colocaram nesse jogo. A gente vai ver ele no final da primeira tela. Pra pegar os itens, você tem que pôr pra cima. Uma outra coisa que eu gostei... É que no começo de... Quando você seleciona o personagem... Você seleciona ele com os botões, certo? Ah, eu não testei sem suporte a controle. Depois a gente pode dar uma testada, mas creio que sim. É... Pra você começar a jogar, você tem que apertar... Selecionar o personagem... E depois apertar Start. Enquanto você não descobre isso... Fica passando um... Ah, eu gosto... Ah, como é que era? Era pra cima e bate. Olha o pet aí, meu pet. Fica passando como utilizar as coisas. Então, tipo... Pra baixo e pulo, você desce. Pra cima e porrada, você usa o itens. Igual nos Castlevania Classic Coins. Eu não sei. Eu não achei que isso atrapalha muito a jogatina, tá? Uh, errei. Tô jogando bem melhor, mano. A primeira vez que eu tava jogando, tava muito... Meu Deus. Venha. Boa. Eu acho que eu vou tentar fazer uma tela de cada... Pra montar todos os personagens. Acho que eu consigo fazer isso. Até porque o primeiro bônus é o mais legal... De se ver. Beleza. Toma. Aí você quebra a pedra, que acontece... Ele vai contabilizar todos os negocinhos que você pegou... Até encher aquele nível. Ah, e aí ele te dá um bônus random. O bônus foi random aqui. Então eu ganho... Eu ganhei um em Ânsia de Jump. Então agora o meu pulo é maior. Vamos ver se isso faz muita diferença. O mapa é maravilhoso. A gente deixou nosso barquinho ali com a pele de urso. Ó. As músicas assim, mano. Os caras tiveram um capricho muito bom nesse jogo, cara. Pra te falar bem a verdade. Muito, muito bom. Tá? É... Vamos ver como é que é esse pulo. Ah, ele pulou um pouquinho mais alto. E agora você chega aqui, ó. É... Barcando uma murcha. Agora a gente vai voltar... Pra jogar com outro personagem. Ah, eu desi. Tipo, que burro, mano. Eu coloquei aqui, ó. E aqui nessa tela funciona. Eu apliquei. Deixa eu ver o que tem de áudio. Tem grandes coisas. Controles. Dá pra mudar o controle aqui. Então, provavelmente tem suporte. Só que quando você vai pra próxima tela, ele tira. Então eu acho que é por causa da demo. Vamos de size agora e eu corto pra segunda tela. Tá? Health Increase. Beleza. Pegamos mais vida. Legal que eu tava vendo que, tipo, tem um item que é a poção. E ele cura. Então, mano, isso é muito apelão num jogo como antes. Então você já sabe o que aguardam você. Agora vamos no mamutão. O legal da size... Talvez essa não seja a melhor. Vamos ver se eu consigo. Ah, não. Tem que pegar um time melhorzinho. É que ela defende. E aí, nesse processo de defender... Ah, é que eu defendi muito perto. Mas ela deixa o inimigo vulnerável. Talvez eu perca aqui, viu? Já perdi muita vida. É que nesse... No caso desses bichos, não tem necessidade. Mas... Em outros bichos, igual as plantas carnívoras da alta tela... Mas a diferença é que você tem que dar 5 hits e defender primordial. Ah, sério que são 3, mano? Eu preciso achar um bife. Aqui os primeiros atlantes mortos, né? Aqui, mano... Eu queria muito... Encher essa barrinha. Esse bicho não dá... Não dá dano. Ah, as bombas dele dão, né? Ah, ele vai embora, ó. Ah, eu consegui achar. Ah! Ei! Eita ferro! Agora sim, hein? Nossa! Eu não tinha conseguido isso da primeira vez. Caralho, ela fica imune. Olha! Agora sim. Agora eu vi vantagem. Olha, mano. Eu não tinha conseguido fazer isso aqui. Então quando você faz aquele minigame ali de ficar batendo no bichão, se você for esperto, você consegue pegar o orixalco ali e você fica super poderoso, mano. E é um terror fazer... Um terror assim, né? É um pouco mais complicado fazer essa tela sem esse orixalco, viu? Olha! Olha! Que legal! Se você defende, o bichão te defende também, mano. Puta! Cara, esse jogo ele não deixa de me impressionar, mano. É incrível. Ah, tudo bem. Ficou um pra trás ali. Foi só um. Olha! Toma! Ih, o baú aí não vai embora não, hein, mano. Ah, esse aqui, ó. Essas plantas carnívoras, se você tiver com ela... Eu já esqueci o nome da Valkyrie aqui. Mas ela é muito boa porque ela defende, ó. Quer ver, ó? Vamos ver. Olha lá. Nossa! Se você defende e acerta o hit, ele solta projétil, mano. Cara, o pessoal da Pop Pixel Games fez um trabalho excelente, mano. Não tem nem o que falar, velho. Essa parte aqui é meio troll, mano. Ah, mas foi... O bichão aqui foi facinho, mano. Nossa! Easy, easy, easy. Ah, fast recharge. Fast recharge você... Essa barra que você gasta quando você dá dash ou quando você defende e carrega mais rápido. Bora! Agora bora! Vem, polvinho! Beleza! Beleza! Muito rápido! Muito rápido! Esse foi um dos chefes que eu falei, mano. Tá muito fácil, velho. E eles melhoraram, viu? Porque ele não batia rápido assim, não. O tentáculo de cima ainda demora. Dá pra você prever. Agora o de baixo, ele brilhou, você tem que pular. Peraí. Porra, mano. O bom é que dá pra você dar as costas pro bicho e ainda bater nele ainda. Beleza. Vai dar bom. Passou. Beleza. Uh! Quase que me pega. Mas quase, quase mesmo me pega. Beleza. Bela! Bela! Agora eu peguei em answer jump. Vamos continuar. Eu gostei do... Do necromante. Vamos continuar com ele. Esses corvinhos são miseráveis, tá? Olha isso. Mano, bota o gatinho aí. Merece. действительно. Vão! 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 Olha isso, velho Que jogo incrível Desculpa perdendo a palavra Vai se f*** O pessoal da Popixel Games Faz magia negra, velho Com o videogame, mano O que foi isso? Pô, quer dizer então que se eu mato o bicho com o bagulho Eu ganho uma alminha ali, mano? Qual que alminha é essa? Passo ideia Não vou ali no porco agora Esse porco aí, ele é safado E você não consegue passar Bate nele Ele já vai vir Toma Boa Agora só vai no barulho, só Mano, tem uma barra ali Tá cheia Mas peraí Agora que eu vi O bagulho tá muito mais forte, velho Nossa Nossa Nossa, que legal, cara Então quer dizer Você tem que ir matando os bichos com o seu poder necromante Pra poder encher ele Nossa, que top Mano, que jogo top, velho Não, na moral Se você não colocou Se você não colocou Ah, inferno Oh Abator Na sua lista de desejo Ainda, mano Ó Te desejo Como dizia Master Alucard Te desejo Dez dias de peito fedorento, mano Porque Ô joguinho bonito, mano Olha isso, mano Que coisa incrível, velho Sério Sério Que jogo que você viu na Steam Nos últimos anos Parece isso aqui, mano Que tem essa qualidade Na moral, mano O jogo não deixa de me surpreender, mano Ele ganha meio que, tipo Algumas habilidades daquele bichão, mano Ah Increase health E eu queria mostrar o increase damage E eu não consegui Bom, só pra vocês terem uma ideia A nível de capricho dos caras Vou colocar em staff roll Só pra vocês verem E vou dando os últimos recadinhos aqui Então Popixel Games Muitíssimo obrigado Pela confiança Pelo prestígio De ter mandado essa demo pra mim Antecipadamente Mas, cara A parceria de vocês é muito importante pra mim E, meu Eu desejo tudo de melhor, cara Tô louco pra jogar uma nova demo Pra jogar o jogo completo Pra falar a verdade Esse jogo é maravilhoso Ele não deixa de me surpreender Não deixa de me surpreender Ele é incrível Incrível Eu vou trazer uma outra jogatina logo mais Se sair uma demo antes Melhor ainda Com... Pra jogar mais com o Bárbaro e com o Ladrão Porque a gente jogou menos, né Então, se você gostou Mano, se você gostou Não tem essa se não gostou Se gostou, não gostou Vai lá na Steam agora Coloca lá Dita lá Abator na busca Se você não apertou W ali na wishlist 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 Vai lá na Steam Coloca Abator Coloca Os caras Na sua lista de desejos Então Se você não é nosso inscrito Já deixa aí o botão de inscrever-se Badala o sininho Pra receber as notificações E deixa o joinha Se você gostou desse vídeo Baixa a demo Experimenta Eu tenho Eu garanto pra você Que você vai gostar Olha a qualidade Do jogo dos caras Mano Vale a pena Você dar esse impulso Pros manos Entendeu Vale a pena E no nosso grupo do Facebook Você coloca lá Ah Marca lá Tipo Hashtag Abator Os caras da Arcade Game Que o O nome do cara lá É Arcade Game Você pode colocar Digitar lá também Arroba Arcade Aparece lá É a foto Daquele bárbaro Do King of Dragons Quem não lembra aí É Vai lá Faz isso Fala pros caras Oh Gostei muito do projeto Tal Que não sei o que Ou já digita aí também Se você não quiser ir lá No grupo do Facebook Aí nos comentários Coloca aí Hashtag Abator Oh Muito bom Hashtag Paul Pixel Games Cara Muito bom Continua Coloca gente Coloca Digitem Pra Pros caras Da Paul Pixel Games Verem O quanto Vocês gostaram Desse jogo Do jogo deles Do trabalho deles E se esse vídeo Chegar A Duzentos Duzentas views Duzentas views Até eu lançar O próximo vídeo Eu trago um vídeo Bônus aí Talvez a gente possa fazer Um bate papo em live Com o pessoal Da Paul Pixel Games Falando aí do Como que fala Da Do processo de criação Do que que eles estão esperando Por jogo Quando que vai sair Uma data Duzentos views É isso aí Duzentas views E a gente faz entrevista Com os caras Como que eu vou fazer Não sei Porque os caras falam espanhol Eu não falo nada de espanhol Mas a gente faz É desafio Missão dada É missão cumprida Então Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo O meu nome é Bodão E Até a próxima Com Abator Fui Tchau Tchau